acontecer. E não é assim que acontece. O que te motiva hoje não te motiva amanhã. Amanhã outra coisa vai te motivar. E outro erro que as pessoas cometem também na hora de ter motivação é a pessoa acredita que a pessoa é muito procrastinadora. A pessoa quer deixar as coisas pra semana que vem, ela quer deixar as coisas pro ano que vem, ela quer deixar as coisas pro ano novo, ela quer deixar as coisas pro Natal, ela quer deixar as coisas pra semana que vem. E sabe por que ela faz isso? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui do Coach Responde, onde eu estarei respondendo perguntas da minha audiência. Muito prazer, o meu nome é Vitor Coach. No episódio de hoje, eu vou falar com você sobre três perguntas que eu recebi aqui da audiência. E essas três perguntas foram selecionadas, inclusive se você quiser fazer perguntas pra que elas sejam respondidas aqui no Coach Responde, basta ir até no meu Instagram, Vitor Coach e ir no Stories e fazer sua pergunta por lá. As três perguntas que foram selecionadas pro Coach Responde de hoje são, biohacking, o que é biohacking e como que eu posso aplicar o biohacking na minha vida de uma forma eficaz? A segunda pergunta é sobre motivação, como que eu posso ter motivação todos os dias? E a terceira pergunta que eu também vou responder hoje é sobre empatia. Como que eu posso ter empatia nos meus relacionamentos, pra ter relacionamentos mais profundos e mais saudáveis com as pessoas? Então, essas são as três perguntas que eu vou responder no episódio de hoje aqui do Coach Responde. Respondendo então a primeira pergunta é sobre biohacking. O que é biohacking? Primeiro de tudo, o que é biohacking e como que eu posso aplicar o biohacking na minha vida? Biohacking ou biohacking, né? Biohacking do inglês e biohacking do português. Biohacking é o ato de você hackear a sua biologia. Mas como assim hackear a minha biologia? Significa melhorar o seu corpo, a sua saúde, significa você se melhorar, ou seja, se tornar mais inteligente, se tornar mais focado, ser mais produtivo, ter muito mais clareza e se tornar mais inteligente também. Então, tudo que seja relacionado ao nosso corpo, biologicamente, fisiologicamente falando, o biohacking vai tender a ser altamente eficaz pra pessoa. Ou não, caso a pessoa não utilize. Por exemplo, se a pessoa está sempre cansada, se a pessoa está sempre exausta, se a pessoa tem baixa produtividade, se a pessoa tem baixa energia, é sinal que ela não está utilizando o biohacking da melhor forma possível. Então, o biohacking é o ato da pessoa hackear a própria biologia dela pra ela poder ter muito mais energia e muito mais produtividade ao longo do dia a dia dela. Então, é muito importante e muito eficaz a pessoa utilizar o biohacking. Então, entendido o que é biohacking, como que eu posso aplicar o biohacking? Primeiro de tudo. Primeiro de tudo é exercício físico. Eu ainda não sei se existe algo tão poderoso quanto exercícios físicos. Ele faz a pessoa ter energia, ele faz a pessoa ter disposição, ele faz a pessoa ter muito mais qualidade de vida, muito mais bem-estar. O exercício físico faz com que a pessoa previna diversas doenças, inclusive doenças crônicas e várias outras doenças. Então, o exercício físico ele é fundamental pra uma pessoa que quer de fato viver em alta performance, pra uma pessoa que quer performar no seu máximo, que quer ir pro próximo nível de resultado. E até pergunto pra você, é possível alcançar um objetivo estando cansado? É possível alcançar um objetivo estando exausto? É possível alcançar um objetivo estando completamente cansado, exausto, sem energia pra poder fazer as coisas? Não, não é possível. É totalmente impossível. E aí, eu te digo mais, seu corpo, seu tempo. Então, o primeiro passo pra você estudar o biohacking, pra você aplicar o biohacking, é você... O primeiro passo é exercício físico. O segundo passo é alimentação. E sim, isso... Exercício físico e alimentação são duas coisas óbvias. Mas, o que é mais importante não é o que é óbvio pra você. É você fazer o que é óbvio. Não é simplesmente, olha, isso é óbvio. Eu tenho conhecimento disso, só que isso é óbvio pra mim. Só que, o que adianta você saber que uma coisa é óbvia? O que adianta você ter um conhecimento se você não aplicar esse conhecimento que você tem na sua vida que vai gerar o resultado pra você? O que é mais importante não é o que você fala, não é o que você sabe, não é o que você acredita, mas é o que você faz. Então, o primeiro passo pra você poder viver o biohacking é você fazer o conhecimento que você tem. Então, exercícios físicos, que possibilidades que eu tenho? Caminhada, corrida, academia, desculpa, academia no momento não pode, mas uma caminhada, uma corrida, você pode fazer exercícios em casa mesmo, flexões, abdominais, tem um exercício chamado Q48, que significa queima de 48 horas. Inclusive, depois você pode digitar no YouTube que tem vários exercícios, tem um aplicativo, são exercícios de 5 minutos de alta intensidade que faz com que você realmente tenha um treino realmente como se você tivesse corrido 30 minutos, é o que gera em 5 minutos desse exercício Q48. Além dos exercícios físicos, cuide da alimentação também. A alimentação é o que faz a pessoa ficar cansada. Muitas pessoas relatam pra mim que ficam cansadas exatamente às 18 horas da tarde. São pessoas que também ficam cansadas pós-almoço, e aí eu pergunto pra essas pessoas, qual foi a sua alimentação? Não foi uma alimentação saudável, porque, eu já te digo, não é normal uma pessoa chegar às 6 horas da tarde, 5 horas da tarde e a pessoa está completamente exausta, e a pessoa está completamente cansada. Estar cansado e estar exausto não é uma coisa normal. Nosso corpo foi feito pra sentir energia, nosso corpo foi feito pra sentir vitalidade, não foi feito pra ficar exatamente cansado, ainda mais às 6 horas da tarde. Quando chega 9 horas da noite, ok, é um horário de dormir, mas 6 horas da tarde não é normal. Então, provavelmente, eu vou estar olhando pra vida dessa pessoa e falando, o que você alimenta? Porque eu acho que salgado assado, coxinha, biscoito, tudo isso, eu acho que, sim, são prazeres imediatos, são coisas deliciosas, mas que não dá realmente a energia que o nosso corpo precisa pra poder estar performando no seu máximo, pra poder ter o resultado. que alimentos, então, seria ideal pra mim poder estar consumindo, pra mim poder ter mais energia e hackear o biohack? Primeiro tipo de alimento é muita gordura boa, certo? Essa é a categoria, muita gordura boa. Mas, Victor, a gordura é em top veia, a gordura, ela pode causar um infarto, a gordura, ela pode causar vários problemas na pessoa. E eu já te digo, a gordura, ela tende a realmente fazer com que a pessoa tenha mais energia. eu digo pra você, experimente por você. Não siga exatamente o que eu tô falando, simplesmente experimenta por você. E aí, ao longo das semanas, você vai ver uma diferença na sua energia e na sua performance física. Quando você implementar isso que eu tô falando. A energia física que eu tô falando aqui, no caso da gordura boa, são alimentos como manteiga, por exemplo, manteiga ghee, óleo de coco, também é muito importante pra pessoa tem essa substância de muita gordura boa, abacate também, peixes gordos, como por exemplo, o famoso salmão, certo? E, além disso, a gente tem também a média proteína. A média proteína, ela é muito importante pra pessoa, no caso dos ovos e alguns tipos de carne, pra pessoa também poder ter mais energia e pouco carboidrato. E aí, algumas pessoas vão estar falando, nossa, você tá doido? Muita gordura boa, média proteína e pouco carboidrato, é o que vai fazer me dar energia? Sim, é o que vai te dar energia. Se uma pessoa, ela almoça e ela consome arroz, feijão, batata frita, carne e macarrão, essa pessoa, assim que der mais ou menos, ela almoça meio dia, assim que der mais ou menos uma hora, essa pessoa vai estar com muito sono. E eu te digo, quando ela levantar, quando ela for realmente dormir e for descansar um pouco, assim que ela estiver com sono, ela vai descansar um pouco e depois ela se levantar, ela vai estar cansada. Sabe por quê? Porque o carboidrato, ele tende a dar sustância pra pessoa no momento e depois a pessoa realmente vai ficar cansada de novo e sem energia. Ele não sacia a pessoa durante um longo período de tempo. O carboidrato, não. A manteiga, sim. No caso, da gordura, sim. Certo? Agora, o carboidrato, não. O carboidrato, ele tende a saciar a pessoa durante um curto período de tempo. E te digo mais, quando a pessoa consome o carboidrato, quando a pessoa consome o carboidrato, o carboidrato e o nosso organismo ele vai tender a digerir todo esse carboidrato, a pessoa tende a ficar cansada exatamente por isso. No caso aqui da energia orgânica, da nossa energia física, a pessoa tende a ficar cansada. Por quê? Porque o nosso corpo teve que trabalhar muito para digerir todo aquele carboidrato. Agora, imagina a noite. Imagina a noite uma pessoa que janta à noite carboidrato. E ela janta o carboidrato e ela vai se deitar para poder dormir e ela acorda no outro dia cansada. Exatamente porque esse excesso de carboidrato o nosso corpo ele trabalhou a noite inteira para digerir todo aquele carboidrato e ainda a pessoa quer acordar de manhã com pura energia. Isso é impossível. A mesma coisa acontece com o álcool. A pessoa que consome muito álcool à noite ela acredita que o álcool vai facilitar o sono dela. Sim, o álcool vai facilitar o sono dela. Ela vai dormir muito mais rápido e vai ficar muito mais relaxada. Só que o problema é no organismo, é interno. Como que nosso sistema digestivo vai estar digerindo todo aquele alimento, todo aquele álcool no nosso organismo. E aí a pessoa vai se sentir cansada quando ela acordar de manhã. É como se ela tivesse trabalhado em uma mina de carvão. Então, essas são algumas ferramentas aqui para você. Exercício físico, alimentação saudável são muito importantes para você poder estar trabalhando de fato o biohacking. agora mais uma dica aqui do biohacking só para a gente finalizar essa etapa e ir para a próxima pergunta aqui do Coach Responde que é como ter motivação? Primeiro de tudo vamos entender o seguinte cenário. Ok, eu já fiz exercícios físicos, já cuidei da minha alimentação. Tem mais alguma coisa que eu posso fazer? Sim, tem. O sono, a qualidade de sono é muito importante para a pessoa conseguir performar no máximo dela ao longo do dia. e muitas vezes a pessoa ela não tem realmente essa clareza de que se eu tiver um sono de melhor qualidade eu vou tender a ter mais energia ao longo do dia. A pessoa às vezes não tem essa clareza. Ela sabe que dormir é importante, mas ela às vezes não faz. Ela dorme cerca de 4 ou 5 horas por noite e ela acredita que isso é ótimo e não é. Muitas vezes a pessoa ela fica durante o dia ela pode desenvolver diversas doenças como por exemplo ela pode às vezes nem conseguir dormir mais ela vai precisar de medicamentos para poder dormir se normalmente ela dorme só 4 ou 5 horas porque fica fazendo alguma outra coisa. Então é muito importante a pessoa ter um sono de boa qualidade para o que? Para ela poder ter disposição para ela poder ter energia para ela poder ter performance ao longo do dia. Por quê? Porque não tem como alcançar um objetivo alcançar um resultado não tem como trabalhar não tem como estudar não tem como se relacionar melhor com o outro se eu estiver cansado se eu estiver exausto então primeiro cuida de você para depois cuidar do outro para depois alcançar resultado. Então seguindo essas três estratégias que é exercícios físicos alimentação e alimentação e sono você consegue ter muito mais performance física e seguindo aí o biohacking. Então vamos agora para a nossa segunda pergunta aqui do Coach Responde. A segunda pergunta é sobre como ter motivação que foi a pergunta que a gente recebe bastante aqui. Como que eu faço Vitor para eu poder ter motivação na minha vida? E a resposta para essa pergunta é a seguinte Primeiro de tudo vamos entender o que é motivação. a etimologia da palavra motivação significa motivo para ação ou seja um motivo para você poder agir um motivo para você poder tomar ações então essa é a etimologia da palavra motivação só que qual que é o erro que as pessoas cometem na hora de ter motivação? Ela acredita que o que motiva ela hoje é o mesmo que vai motivá-la amanhã ela acredita que o que motiva ela semana que vem é o que vai motivar ela no mês que vem então a pessoa ela acredita que o que motiva ela hoje vai motivá-la amanhã vai motivá-la semana que vem e não por quê? porque a motivação ela muda porque nossas emoções mudam a gente muda tudo a nossa volta muda então a pessoa acredita que o que ela motiva ela hoje vai motivá-la amanhã para estar fazendo as coisas para estar em ação para estar fazendo acontecer e não é assim que acontece o que te motiva hoje não te motiva amanhã amanhã outra coisa vai te motivar e outro erro que as pessoas cometem também na hora de ter motivação é a pessoa a pessoa acredita que a pessoa é muito procrastinadora a pessoa quer deixar as coisas para a semana que vem ela quer deixar as coisas para o ano que vem ela quer deixar as coisas para o ano novo ela quer deixar as coisas para o Natal ela quer deixar as coisas para a semana que vem sabe por que ela faz isso? porque a maioria das pessoas elas acreditam que o eu do futuro ou seja o eu que vai realizar a tarefa na semana que vem vai ser um eu motivado vai ser um eu diferente do eu que ela agora olha que louco isso o eu que vai realizar a tarefa na semana que vem vai ser um eu bem mais motivado do que o eu do agora só que o eu do futuro só vai ser bom só vai ser motivado só vai realizar a tarefa se o eu do agora começar a fazer o trabalho dele então você só vai começar a ter motivação quando você entender esses dois princípios de que começa hoje faça agora e vai te motivar amanhã e aí vem a pergunta o que vai me motivar? e aí a gente vai e aí essa é uma pergunta muito complexa porque vai variar de pessoa para pessoa vai variar do que a pessoa gosta vai variar do que a pessoa não gosta vai variar do objetivo que a pessoa queira atingir então existem várias constâncias não tem como eu falar de uma rotina enlatada mas o que mas o que eu posso te dizer realmente de uma forma mais mais breve é que o que eu posso te dizer é você se dar recompensas certo? mas antes de você se dar recompensas tenha claro qual é o objetivo que você quer atingir por exemplo meu objetivo é um objetivo financeiro meu objetivo é um objetivo de emagrecimento meu objetivo é um objetivo de criar um negócio meu objetivo é um objetivo de um relacionamento amoroso qual é o seu objetivo? e eu te digo não basta só ter um objetivo o que no coaching as pessoas chamam isso de segunda camada mas eu chamo isso de intenção e o que é essa intenção? essa intenção está abaixo do objetivo essa intenção essa intenção ela está mais profunda dentro do objetivo e que intenção é essa que está dentro do objetivo? vou te explicar com detalhes uma pessoa ela quer comprar um carro esse é o objetivo dela só que o objetivo dela não é só comprar um carro o objetivo é ler mais profundo e qual que é a intenção de eu comprar um carro? a intenção de eu comprar um carro é eu quero dar mais conforto para os meus filhos eu quero dar mais conforto para minha esposa eu quero chegar nos lugares mais rápido eu quero realmente ter mais mais performance obrigado você que está assistindo uma live aqui comigo obrigado mesmo é também a pessoa que quer por exemplo uma pessoa quer viajar só que não só isso ela quer muito mais ela quer sentir a sensação de estar livre ela quer ter a sensação de tempo livre ela quer ter a sensação de poder estar em um lugar em um ambiente diferente então o que a pessoa quer não basicamente é o objetivo em si é a segunda camada é a intenção é as emoções é os sentimentos positivos que aquele momento traz para ela então alcançar um objetivo é muito mais profundo do que a pessoa imagina e é essa intenção que faz a pessoa ter a disciplina é essa intenção que faz a pessoa ter motivação é essa intenção que faz a pessoa ter a consistência porque não é o que você faz hoje que traz o resultado é o que você faz todos os dias eu nunca vi uma pessoa realmente ter um resultado nunca vi uma pessoa emagrecer realmente ela fazendo algo hoje só e pronto indo para a academia só hoje ou alimentando saudável só hoje é o que a pessoa faz todos os dias que tendem a trazer o resultado é um dia após dia dia após dia procurando se melhorar procurando refinar procurando ser a sua melhor versão e voltando para a motivação é a mesma coisa para você poder ter motivação primeiro de tudo você precisa ter um objetivo ter uma intenção clara do que você quer porque é essa intenção clara que vai fazer você levantar da cama muitas vezes não é por mim mas sim é pelas pessoas que eu amo é pelas pessoas que eu gosto é porque a gente entende que tem muito mais em jogo do que só a gente não é só um jogo de egoísmo eu comigo mesmo mas sim tem pessoas que precisam de mim que precisam da minha atenção que precisam que eu alcance esse objetivo para ajudar elas também então tem muito mais em jogo do que do que só eu então é muito importante a pessoa entender isso ter um objetivo ter uma intenção clara e além dessa intenção clara é muito importante também para a pessoa alcançar um objetivo ela se dar recompensas por exemplo assim que você terminar de fazer uma determinada tarefa essa tarefa que está relacionada com o seu objetivo você vai basicamente você vai definir realmente uma recompensa ao terminar de realizar essa tarefa por exemplo estudei durante 50 minutos o meu objetivo é passar em uma prova estudei durante 50 minutos vou tirar 10 minutos esses 10 minutos eu vou tomar um café eu vou fazer uma caminhada eu vou conversar com pessoas no Instagram eu vou assistir um vídeo engraçado eu vou escutar uma música no Spotify então isso são pequenas coisas que às vezes você gosta de fazer e que você vai se dar essa recompensa e que você vai se sentir melhor do que você estava antes então você fazendo isso é muito importante para você ir para o seu próximo nível de resultado galera eu esqueci a última pergunta a terceira pergunta aqui do Coach Responde eu esqueci completamente qual é a terceira pergunta eu vou desligar essa live e eu vou eu vou procurar aqui a terceira pergunta para responder agora para a pessoa que enviou essa pergunta tá certo então você que está aí continua aqui comigo eu vou só desligar essa mas eu vou ligar a outra de novo e vou ver qual é a terceira pergunta para responder da melhor forma possível para você que está assistindo e para a pessoa que mandou essa pergunta tá certo terceira pergunta aqui do Coach Responde é empatia como que eu posso ter empatia com as pessoas como que eu posso ter empatia com o próximo bom para responder essa terceira pergunta vamos lá vamos entender então a seguinte a seguinte questão sobre empatia empatia é a capacidade de você se colocar no lugar do outro empatia é a capacidade de você se colocar no lugar do próximo com empatia a gente tende a gerar mais confiança com as pessoas com as quais nós estamos convivendo de acordo com o Daniel Golliman que é o de considerar o pai da inteligência emocional ele relata que a quinta habilidade que a pessoa tem que desenvolver para ter inteligência emocional é a pessoa desenvolver a empatia empatia que é a capacidade da pessoa se colocar no lugar do outro se colocar no lugar do próximo a pessoa basicamente um outro termo muito utilizado que é compaixão que é a capacidade da pessoa viver até a dor do próximo mas a empatia é você se colocar no lugar do outro basicamente é isso e como que eu posso fazer isso a própria resposta a própria resposta da pergunta está na própria pergunta como que eu posso me colocar no lugar do próximo primeiramente a gente tem que entender o porquê se colocar no lugar do próximo quando uma pessoa se coloca no lugar da outra ela tende a gerar confiança para outra pessoa da qual nós estamos nos colocando no lugar dela a gente tende a gerar confiança então a pessoa tende a confiar mais em nós que nos colocamos no lugar da outra pessoa basicamente o pensamento quando nós nos colocamos no lugar da outra pessoa o pensamento que a outra pessoa tem sobre nós ou seja a percepção que a outra pessoa tem sobre nós é a seguinte ele está se colocando no meu lugar ou seja ele é igual a mim ele confia em mim ele acredita em mim eu sou igual a ele então basicamente no ponto de vista da pessoa nós podemos ser amigos por quê? porque a gente tende a ser amigos a gente tende a se relacionar a gente tende a realmente querer estar junto com pessoas que são similares a gente com pessoas que são iguais a gente então a gente vai tender a se relacionar e a fazer negócios e a se relacionar de uma forma profunda com pessoas que são similares a gente com pessoas que são parecidas com a gente com pessoas que têm ideias parecidas com as nossas Você pode conhecer um amigo ou ter alguém com quem você anda Que basicamente essa pessoa vai ser bem parecida com você Por quê? Porque essas pessoas têm empatia umas pelas outras Um dos pilares que move qualquer tipo de relacionamento Não importa de qual nível seja esse relacionamento Seja um relacionamento pessoal, ou seja, com a sua família, com amigos Seja relacionamento social com pessoas com quem você anda Do seu grupo religioso, ou relacionamentos dentro de negócios, dentro de empresas A grande questão aqui é os relacionamentos A base dos relacionamentos é a confiança A gente jamais vai andar com uma pessoa da qual nós não confiamos Basicamente nós andaremos com essas pessoas cegas Não, a gente só anda com a pessoa com quem a gente convive A gente só se relaciona com pessoas que a gente convive A gente vai tender a fazer negócios com pessoas das quais a gente convive Quando a gente não confia em algo, a gente vai tender ao quê? A se distanciar dessa pessoa E pra você poder gerar confiança, você tem que gerar empatia Você tem que gerar essa capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa E aí vem a pergunta Como que eu me coloco no lugar da outra pessoa? Você se coloca no lugar da outra pessoa Quando você basicamente entende realmente o ponto de vista dela Quando você, primeiro, conversar sobre assuntos que a outra pessoa está conversando Quando você escuta a outra pessoa, esse é o maior indicador de empatia que existe Que é você simplesmente escutar a outra pessoa A gente vive num mundo onde parece que as pessoas são... parece que é todo mundo surdo Onde que ninguém escuta ninguém Quem está falando está com vontade Quem está falando está com vontade de ser escutada cada vez mais E quem está escutando está com vontade de falar também Então a gente vive num mundo onde parece que ninguém escuta ninguém E aí fica uma coisa meio assim, sabe? Sem empatia, sem confiança Sem essência realmente Quando na realidade uma escuta a outra E a outra escuta essa uma também E aí rola essa troca, rola essa sinergia, rola essa empatia E aí não é egoísmo por egoísmo, não é arrogância por arrogância Mas sim relacionamentos profundos Mas sim uma pessoa escutando o que realmente a outra está querendo falar para ela E assim a gente constrói amizades mais sólidas Relacionamentos muito mais sólidos E relacionamentos muito mais profundos com as pessoas Quando a gente se coloca no lugar dela Quando a gente escuta a pessoa de fato Escuta o que a pessoa está falando Muitas vezes a gente escuta por aí o termo carisma Mas o ato da pessoa ser carismática No meu ponto de vista não está na pessoa que sorri Na pessoa que tem presença Mas sim na pessoa que escuta a outra Certo? As pessoas elas têm essa necessidade de se sentir escutadas De se sentir ouvidas De se sentir compreendidas Então quando você faz isso Quando você simplesmente escuta a outra pessoa Você gera a empatia Certo? Porque você está se colocando no lugar da outra pessoa Que a outra pessoa quer falar E você está ali para ouvir E também como é que você vai responder uma pergunta de uma pessoa? Como é que você vai manter um diálogo realmente saudável com uma pessoa Se você não escuta ela Então é muito importante a gente ouvir a outra pessoa Para a gente poder ter empatia Bom pessoal Daqui a pouco Às 10h17 A gente vai ter outra live aqui O tema Essa live vai ser da Stardust Class Onde eu vou estar realmente entrando a fundo Em um tema sobre alta performance Se você quiser participar daqui a pouco Vai começar às 10h17 Essa live Eu te vejo por lá Obrigado por você que ficou aqui comigo até agora Obrigado pelo seu tempo E eu te vejo na Stardust Class E nas mídias sociais É hora da action Obrigado por você que ficou aqui 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL